Orçamento geral-estado remontante bilhão ida ponto atos nem nem nulo resingualu nem bem governo propõe para o Parlamento Nacional, la passa e a generalidade, tamo deputado XNRT nem bem parte do seu governo ANP, maioria vota abstenção. Há foi um resultado moro que o seu discussão de generalidade durante o lorontolo, né? Primeiro-ministro Tão Matandrua declara governo pronto sim o decisão saída de mas o presidente da República se vota e a continuação política, né? Também na minha parte rende decisão e que os neve chefes de Estado se decidem atubar a eleição antecipada ou ralo o diálogo entre o partido político neve reta o assento e o Parlamento Nacional. Governo preparado, persimo, decisão, saída de aí, o Parlamento toma. E infelizmente, ainda não acontece. Claro que a gente tem consequência ainda para a gente nação, é que a gente fala do décimo. E do décimo, né? A gente tem que ter a vida econômica do país, né? A gente tem que ter a vida econômica do país, né? para a gente ultrapassa aí, né? O ano em que está... Dallandia vai desenvolvendo, mas que viabiliza programas na atividade de governação uniana. Agora, está em Sua Excelência o Presidente da República. Sua Excelência o Presidente acompanha naturalmente o debate no decisão do Parlamento União. Se convoca e está reto. Passo, lorão se retou uma ilumência. Mas a União é... O ano em que está, né? O ano em que é calmo, é fiel no fato. Diziam agora, o Senhor se valha a Sua Excelência o Presidente. Então, não tem que decidir. E tem que ir para cá, o Senhor vamos fazer o partido ser negado, mas a Sua Excelência o Presidente vai lá. E também, a gente, o Partido CNRT, A gente não tem que ser contenta, mas eu trouxe. A gente também tem que ser membro, a gente tem que tomar posse. A gente tem que tomar, a gente tem que tomar a governação. Isso não é normal, mas a gente tem que acontecer. Orçamento geral de estado nela passa tambem reta um voto a favor sanulores em 5 contra sanulores em torno à abstenção do anulores em 5, mas veíamos deputada em sanulores em rua, mas lá marca a presença durante a votação do orçamento geral de estado e a fase de generalidade. Fátima Pereira Ferdi Soares, de Amém.